Olá, bom dia. Em conversa com jornalistas, presidente Lula fala das prioridades para os 100 primeiros dias de governo. Na lista, saúde, educação, combate à fome e retomada de obras paradas. E FAM apresenta relatórios sobre os danos causados ao patrimônio cultural nas sedes dos três poderes. E para reparar os prejuízos, a AGU consegue bloqueio de 6 milhões e meio de reais de pessoas e empresas suspeitas de financiar os atos golpistas. Sexta-feira, 13 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula recebeu jornalistas no Palácio do Planalto para um café da manhã. O presidente falou que a saúde, a educação e o combate à fome são as prioridades do governo. No bate-papo com os jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que já começou a trabalhar e que logo vai apresentar as primeiras ações governamentais. Nós estamos num momento em que estamos conversando com os ministros que podem oferecer proposta de trabalho imediata. Por exemplo, eu fiz reuniões com a ministra da Saúde porque nós já podemos apresentar em poucos dias uma nova política de vacinação nesse país. Nós já podemos apresentar a recuperação da farmácia popular. Nós já podemos apresentar de volta o programa Brasil Sorridente. A gente então vai começar a partir desse mês viajar o Brasil para anunciar algumas coisas, retomada de obras que estavam paralisadas há quatro anos, há cinco anos, há seis anos, há sete anos. Tem muita coisa paralisada, são quase 14 mil obras. Afirmou que a educação, a saúde e o combate à fome são as prioridades de seu governo e que busca aprimorar o banco de dados dos programas sociais para que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. O grande problema da política pública é fazer o dinheiro chegar na mão de quem precisa. E aí você tem que ter um cadastro sério. Esse cadastro não é controlado pelo governo porque no nosso caso a pessoa que retimiu o Bolsa Família não tinha contato com o governo, ou seja, não era o governo que cadastrava, era a prefeitura que cadastrava com a fiscalização do Ministério Público. Nós queremos voltar a fazer esse cadastro sério. Lula reforçou que o governo trabalha para que ações antidemocráticas, como as ocorridas no último domingo, não se repitam. Eles se manifestaram não contra uma ditadura, contra um governo eleito democraticamente pela maioria do povo brasileiro. Lula disse que é preciso parar de chamar os programas sociais de gastos e passar a tratá-los como investimentos. Falou também que é preciso desenvolver uma nova política tributária para o país, já que hoje os pobres pagam proporcionalmente mais impostos do que os ricos. Vamos ter que fazer o esforço. Se for necessário, e todo mundo sabe que é preciso fazer uma política tributária nova, é preciso fazer com que as pessoas mais ricos paguem mais impostos do que os pobres, porque hoje os pobres comparativamente pagam mais impostos do que os ricos. E é preciso que a gente tenha noção da responsabilidade do Estado. É preciso saber que o governo tem a obrigação de cuidar das pessoas mais necessitadas. Nós vamos fazer com que esse povo deixe de ser miserável. A Advocacia-Geral da União conseguiu na Justiça o bloqueio de mais de 6 milhões e meio de reais em bens de pessoas e empresas suspeitas de financiar atos de vandalismo em Brasília. Glauco de Queiroz traz ao vivo as informações para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Estão bloqueados 6 milhões e 500 mil reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas. Elas são acusadas de financiar o fretamento de ônibus que trouxeram à Brasília os grupos responsáveis pela depredação do patrimônio público. A lista inclui imóveis, veículos e dinheiro em contas, por exemplo. E essa quantia deverá ser utilizada para reparar os danos em caso de futura condenação. O entendimento é que esses envolvidos devem responder solidariamente com os depredadores, já que contribuíram para a aglomeração das pessoas com fins não pacíficos. O valor do bloqueio é preliminar e considera apenas a estimativa de prejuízos de danos na Câmara dos Deputados, em torno de 3 milhões e meio de reais, aliás, de 3 milhões e meio de reais e no Senado de 3 milhões. Ainda não há estimativa dos prejuízos aqui no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Por isso, a AGU está autorizada pela Justiça a ampliar esse valor, se necessário. E ontem, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, divulgou um relatório preliminar sobre os danos. Vamos ver na reportagem. Durante a semana, arquitetos, restauradores e especialistas em patrimônio do IFAM visitaram todos os prédios do Complexo da República para levantar os danos. O documento possui fotos, detalhamentos e propostas de ações de curto, médio e longo prazo. Esse relatório ainda tem, assim, vai ter mais, vai ser mais a melhor apurado, mais afinado, né, devido ao tamanho dos prejuízos que houveram, tá? E isso acontecerá em três etapas até a finalização total da recuperação dos patrimônios. De acordo com o IFAM, ainda não é possível calcular os custos da recuperação e nem se houve perda total de alguma obra ou mobiliário, mas que, a princípio, não foram diagnosticados danos irreparáveis nos edifícios atacados. Uma comissão formada por diversos órgãos vai ser criada para adotar todas as medidas para recuperar os bens depredados. Num segundo momento, a gente vai poder avaliar melhor os danos aos bens móveis. As obras de arte têm valor incalculável, né, então, e tem técnicas específicas para recuperação. Num segundo momento é que a gente vai ter a resposta sobre a reversibilidade ou não dos danos a esses elementos. O IFAM é responsável pela preservação do Conjunto Arquitetônico de Brasília. Já os móveis e obras de arte não tombadas são de responsabilidade dos órgãos que os abrigam. Mas os técnicos do IFAM vão auxiliar no restauro dos bens. De segunda-feira para cá, o Ministério da Cultura, o próprio IFAM, ambos receberam várias ofertas de apoio. Apoio técnico, apoio orçamentário, instituições financeiras, fundações, organizações não governamentais. O próprio Sistema ONU e a Unesco estão nos ajudando, estão nos acompanhando. Portanto, não vai faltar energia. A equipe econômica anunciou medidas para que o governo registre superávit primário em 2023. São três medidas provisórias, três decretos e uma portaria interministerial que vão desde mudanças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, até um novo programa de renegociação de dívidas, chamado Litígio Zero. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as mudanças poderão fazer o governo registrar superávit primário de cerca de R$ 11 bilhões em 2023, contra uma previsão de déficit de R$ 231 bilhões estabelecido no Orçamento Geral da União deste ano. Arrumar a casa e fazer a economia crescer. Disse, repito também, que nós temos uma agenda conjuntural, que é de 90 dias. Essas medidas vão ser acompanhadas passo a passo. Se houver alguma frustração, nós vamos refazer os cálculos e tomar outras medidas, mas nós vamos perseguir esse objetivo. Qual é o objetivo? De que a despesa se aproxime da de 2022, como proporção do PIB, e que a receita se aproxime de 2022, como proporção do PIB. Para 2023, o governo prevê receitas extraordinárias, incluindo mudanças que pretendem acelerar processos no CARF, incentivo para denúncias espontâneas de sonegação e o uso de recursos parados em um antigo fundo do PIS-PASEP. Para aumentar a arrecadação de forma permanente, a equipe econômica anunciou, por exemplo, o fim de desonerações no PIS e COFINS, como o fim da alíquota zero sobre a gasolina e o etanol, a partir de março. Quanto ao programa Litígio Zero, o governo informou que pessoas físicas, micro e pequenas empresas, com dívidas abaixo de 60 salários mínimos, poderão ter descontos de 40% a 50% sobre o valor total do débito, com prazo de até 12 meses para pagar. Para empresas que devem mais de 60 salários mínimos, haverá um desconto de 100% sobre multas e juros. De acordo com o ministro Fernando Haddad, a medida vale para dívidas consideradas irrecuperáveis e de difícil recuperação. As empresas e as famílias precisam voltar ao mercado de crédito, senão elas não vão consumir. Você está com uma taxa de juros de 13,75%, muito acima da inflação, muito acima da média mundial. Rita Serrano, nova presidente da Caixa, tomou posse ontem e anunciou a suspensão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Segundo a nova presidente da Caixa Econômica Federal, banco e governo tomaram a decisão sobre novos empréstimos do Bolsa Família em razão da atualização do cadastro único pelo Ministério do Desenvolvimento Social e por conta do valor dos juros. Nós estamos suspendendo o consignado do auxílio por duas razões. A primeira é porque o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro e a outra razão é que, de fato, os juros para essa modalidade consignada é um juros muito alto. O anúncio foi feito após a cerimônia de posse de Rita Serrano na quinta-feira em Brasília. Funcionária da Caixa Econômica Federal, a nova presidente é graduada em Estudos Sociais e História, com mestrado em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul. Como conselheira na Caixa, Rita Serrano exerceu um importante papel na fiscalização das denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-presidente do Banco, Pedro Guimarães. Ela é a quarta mulher à frente da presidência da Caixa e assume o cargo no dia em que o banco completa 162 anos. A gestão pelo medo na Caixa acabou. A nova Caixa nasce com esse espírito e compromisso com a reconstrução do país e a melhoria da qualidade de vida da população. A Caixa Econômica Federal é um banco público vinculado ao Ministério da Fazenda e o principal braço de execução de políticas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, Auxílio Moradia e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Presente na cerimônia, o presidente Lula desejou sorte à nova presidente da Caixa e falou sobre a importância da instituição. Eu acho que a Caixa tem um papel extraordinário nesse país. Eu pude sentir isso mais de perto quando a gente instituiu o mercado da minha vida. Eu pude saber a força da Caixa Econômica Federal em ajudar a financiar a casa para as pessoas que menos podiam ter as coisas nesse país. Foram liberados para consulta os gastos do cartão corporativo de governos entre 2003 e 2022. As informações já estão no Portal da Transparência. A divulgação dos gastos feitos no cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro atendem a uma determinação do Tribunal de Contas da União. No final do ano passado, já tinham sido liberados os gastos feitos com os cartões corporativos nos dois primeiros mandatos do presidente Lula e dos ex-presidentes Dilma e Temer. As informações podem ser consultadas por qualquer pessoa no endereço gov.br barra secretaria-geral. A forma da divulgação deve ser a transparência ativa, ou seja, publicar no site. Segundo, foram divulgados porque os mandatos Lula, Dilma e Temer já estavam conclusos e no dia 6 de janeiro porque o mandato do Bolsonaro também já tinha terminado. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social, as informações postas sob sigilo no governo Bolsonaro ainda estão sendo analisadas pela Controladoria Geral da União. Atendendo a um decreto do presidente Lula, a CGU tem até o dia 30 de janeiro para avaliar se mantém ou não esses sigilos. De acordo com Paulo Pimenta, de 2019 a 2022, 65 mil pedidos de informação foram negados. Desses, 2 mil chegaram à fase de recursos. São somente esses recursos que a CGU está analisando agora. No momento que o mandato concluiu, não existe mais nenhuma vendação legal, não existe mais nenhum risco para o presidente e seus familiares. Até porque ele não é mais presidente. É isso, uma ótima sexta-feira para você, um ótimo fim de semana também e até segunda. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri